Música Vocês sabiam que Santa Catarina é o estado que tem menor percentual de mortes por milhão de habitantes? É o estado mais armado? Mas claro Quanto mais armas, menos violência É isso aí, senhor O Lula acabou de dizer, aí tem um vídeo que chegou pra mim, que ele vai desarmar o povo Não, se o senhor... Inclusive, a esquerda fala que a gente não come arma, come feijão Mas quando alguém invadir a tua casa, tu dá tiro de feijão nele É, feijão